Bem-vindos ao RGB Inside Podcast, seu podcast quinzenal de crocâncias, retro games e afins. Eu sou o Fábio Santana, eu sou o Alex Figueiredo e eu sou o Fábio Michelin. Mais um podcast aí, vocês devem estar estranhando aí porque que a gente já está de volta, né? Passou uma semana desde a última publicação aí do último podcast, a gente teve um probleminha técnico e por isso a gente ficou atrasado aí alguns episódios, né? É, a gente vai dar uma correria aí nesse meio tempo. É, a gente tá tentando acelerar. É isso aí, então a gente tá publicando um episódio aí com uma semaninha aí de intervalo pra gente voltar aqui na nossa agenda, né? E ficar certinho aí com vocês no número de podcasts publicados, certo? Isso, de volta ao cronograma original pra não ficar devendo episódios, né? Até porque a gente tem a nossa contribuição mensal dos nossos padrinhos e isso sempre contando com dois podcasts mensais. Então seria injusto a gente pular simplesmente e aí ficar devendo episódio, né? Mesmo que a gente tá até com planos de fazer live e tudo, mas o original são os dois episódios por mês, né? Então vamos tentar manter isso daí. E hoje a gente vai falar do nosso querido amigo, velho de guerra. Bem velho já. Framemeister. Que muita gente aí começou a escutar aí no mundo do RGB aí e foi por causa desse senhor. Exatamente. E até hoje, assim, muita gente tem referência de qualidade, né? Como o Framemeister é o top dos tops, né? E hoje a gente vai explicar um pouquinho dele aí e vai até fazer um comparativo com o SSI, mais ou menos como a gente fez no último episódio, né? Exato. Esse episódio aqui fica servindo como uma dobradinha, né? Junto com esse episódio do SSI, né? Algumas comparações a gente vai acabar não fazendo, né? Pra não ficar uma coisa redundante, sem escutar dois episódios com a mesma informação, né? Mas a gente vai abordar um ou outro ponto que tinha no episódio anterior, né? A gente vai tentar falar de coisas não abordadas, né? E mais de configurações, né? Informações que a galera tava mais em dúvida. Isso. E algumas coisas que a gente já falou, talvez a gente pincele muito por cima. Mas, idealmente, a gente recomenda ouvir o episódio anterior, o 19, a respeito do SSI, que a gente adiantou bastante coisa do Framemeister nele também. E lembrando também que o nosso episódio 3, a gente falou sobre scalers e equipamentos de vídeo, né? Processadores de vídeo. Então, fica a dica aí também pra quem tiver alguma dúvida. Tirando o SSI e Framemeister, né? A gente falou de outros equipamentos também. Então, vale a pena aí uma visitinha. Vale a pena se você tá começando a escutar o nosso podcast. Lembrando que muitos dos conceitos que a gente vai falar aqui e não explicar detalhadamente, a gente já deu lá no nosso episódio de estreia, episódio número 1, sobre o básico do RGB. E no episódio 2 a gente detalhou os tipos de sync. Então, é sempre bom lembrar que a gente vive falando a respeito desses termos específicos, alguns conceitos que a gente já assume que são entendidos pelos ouvintes. Mas quem tá chegando agora e não tá começando desde o princípio do nosso podcast, fica um lembrete aí pra escutar esses dois episódios introdutórios. E por fim, antes da gente começar, só lembrando, pra quem tiver ouvindo isso no futuro, a gente tá gravando esse episódio em agosto de 2018. Então, as informações e referências que a gente tem vão até esse presente momento. E aí, então, a gente pode começar, assim como começamos no episódio do OSSI, fazendo aquela famosa pergunta, o que afinal é o Framemeister? A galera ainda fica confusa, scaler, multiplicador de linhas, o que é o que nesse rolo todo? E o Framemeister, ele é, diferentemente do OSSI, né? Que a gente falou no último episódio, ele é um scaler de vídeo e não um multiplicador de linha como o OSSI. Ambos se enquadram numa categoria maior de processadores de imagem, mas cada um é mais especificamente uma coisa que serve mais ou menos pro mesmo fim, mas realiza esse trabalho de maneira diferente, né? A gente explicou no episódio anterior que o OSSI é um multiplicador de linhas, então ele consegue simplesmente duplicar, triplicar, quadruplicar ou quintuplicar as linhas de resolução do sinal que tá chegando nele, enquanto o Framemeister é um scaler, ele escalona a imagem, então ele faz isso com muito mais liberdade, né? É, ele vai processando a imagem de uma maneira mais complexa, né? Ele, tipo, trata a imagem, tem efeitos, né? Coisa que o multiplicador não vai ter, né? Exatamente, ele tem um bufferzinho onde ele vai guardar cada frame produzido pelo videogame, né? Vai jogar o seu algoritmo lá de tratativa de imagem, dependendo da resolução e etc., dependendo da fonte, né? E depois vai exibir na tela da sua TV. E ele faz isso bem rápido também, né? Embora ele tenha aí pelo menos um frame de lag, que é esse lance do frame buffer, que ele armazena na memória, né? Antes de mandar pra TV, ele consegue realizar esse trabalho relativamente bem mais rápido do que outros scalers, né? Como, por exemplo, muito provavelmente o scaler da sua TV. Que toda TV moderna, como a gente já explicou diversas vezes, precisa escalonar a imagem pra sua resolução de tela. Então, se ela já não chega em 1080, caso seja um painel 1080 ou 4K, por exemplo, se for uma TV 4K, ela vai precisar escalonar essa imagem pra sua resolução de tela. E o frame master faz exatamente esse trabalho, só que faz muito mais rápido do que a TV, né? Exato, porque isso vai pesar, né? No processador da TV, vai deixar ela lenta, o que vai gerar o lag aí na hora da imagem aparecer na tela, né? Exatamente. E aí, curiosamente, quando você usa o frame master como scaler, ele já manda a imagem pronta pra TV e aí a TV só exibe. Então, com esse trabalho do frame master, ele acaba sendo mais rápido do que se você ligasse o console direto na sua TV, né? Porque ele não é exatamente uma soma, não é? O trabalho do frame master mais o trabalho da TV é que vai dar o lag total. Na real, ele suprime o lag da TV, pelo menos o lag de escalonagem, né? E manda a imagem já pronta e a TV só vai ter o trabalho de exibir essa imagem. Caso ela esteja no modo game, né? Que a gente sempre recomenda, não faça mais firula nessa imagem. E até uma coisa interessante que a gente falou bastante no episódio 3, né? Do podcast. Tanto o frame master quanto o SSI são aparelhos que foram desenvolvidos para tratamento de imagem de consoles antigos. Desde o começo do seu projeto, né? E etc. Eles foram feitos pra esse fim. Diferente das TVs, né? Que a gente tem. E até alguns scalers comerciais também, tá? Que você consegue adquirir por aí, né? Não tão facilmente, mas existem também, tá? Diferentemente deles, eles foram produzidos para consoles. Então, eles tratam, né? De maneira super otimizada mesmo. Na imagem dos nossos consoles queridos aí. E além de TV e scalers generalistas, também alguns receivers têm a sua engine interna de upscale, né? De imagem. E geralmente esses dispositivos são muito mais voltados para filme, né? Que é outra necessidade de upscale. É diferente. Tem um resultado bem parecido com o da própria TV mesmo. É, exato. Fica bastante a desejar para o que a gente está interessado aqui. Que são os retro games, né? E o Framemeister foi lançado originalmente ali por volta de 2011, 2012. Então, por isso que a gente já chama ele de um senhor já de respeito. Já tem um tempo de estrada. Até em questão, assim, de suporte. Devido ao tempo do lançamento, já está um pouco escasso, né? Acaba, tipo, sendo aí o vovozinho aí da galera RGB. É, dá para dizer de certa forma que ele já está fora de linha, né? Porque o suporte mesmo a ele deixou de existir. Já não há atualizações, né? E a Microsoft, que é a fabricante, já não está produzindo novas unidades do Framemeister, né? Não tem novas unidades chegando no mercado. Já há alguns anos, né? É, o que tem no estoque tem. Acabou, já era, né? Ainda dá para achar a venda, né? Mas é estoque, que nem o Alex falou. Chegou na última remessa, está lá disponível, mas acabou isso daí e não vai ter novos aparelhos chegando no mercado, né? É, a Microsoft aí, que o Fabão mencionou, já é antiga aí dos produtos direcionados para games, né? O nosso querido Framemeister aqui já é o quarto scaler dedicado que a Microsoft produz, né? É uma empresa clássica lá no Japão, assim, em relação de acessórios para games. Fazem controles já desde a década de 80, se bobear, para computadores. E uma coisinha outra de imagem também, né? Eles tinham, acho que um adaptador de Mega para extrair S-Video, se não me engano. E tem um extrator de RGB para Neo Geo, embora sei lá o porquê. Acho que é S-Video também, né? Sei lá, talvez seja. O que é um aparelho bastante curioso, né? Que a gente até tinha curiosidade de testar, né, Fabão? É. Porque como que eles geram um sinal de S-Video, né? A partir do próprio RGB ali, né? É uma coisa inusitada, vamos dizer assim. Sim. Mas os primeiros scalers da Microsoft foram mais direcionados para o público PC, né? Porque a cena, né, de computador lá no Japão era bastante forte. E eram multiplicadores de linhas também, né? Sim, sim. Lembra que lá o PC não era o mesmo PC que a gente utilizava. É, outra coisa, sim. O PC lá era diferente. A cena de PC lá era muito forte, né? Tinha várias marcas, várias vertentes, né, etc. Bem diversos. Então, acho que até como uma solução para unificar, né, vamos dizer assim, a reprodução de vídeo de vários computadores diferentes, né, da época. Escalonamento, aí, multiplicação de linhas. Os equipamentos foram evoluindo até chegar nesse frame-meister que a gente tem hoje, né? Que é o XRGB Mini. Curiosamente, o que tem a ver com o fato de o SSC ter sido interrompido, a sua fabricação, né, tem a ver com o processador que ele utiliza. A gente falou no episódio passado que o SSC usa FPGA, que são processadores que podem ser reprogramados, né, mais versáteis e tal. Enquanto o frame-meister usa um ASIC, né, que é um circuito integrado dedicado para uma função específica e fabricado em larga escala por alguma empresa. No caso, esse ASIC é o Kyoto G2 da Marvel e não é a empresa dos quadrinhos, dos super-heróis, tá? É a empresa que fabrica diversos componentes eletrônicos, entre eles processadores de imagens. Esse Kyoto G2 já é velhinho, né, antecede, obviamente, o lançamento aí do frame-meister e foi utilizado em alguns outros produtos high-end da época, assim, para processamento de imagens. Para a galera que quer pesquisar aí no Google, se sabe um pouco mais, é Marvel com dois Ls, tá? Isso, exatamente. Se você queira jogar no Google aí, pesquisar um pouco mais sobre o processador, né, ou a empresa, né? Isso, ela é bem consagrada aí no meio de processadores de imagens. E aí, esse Kyoto G2, parece que ele deixou de ser fabricado recentemente e acredito que por isso a Microsoft se viu obrigada a interromper também a fabricação do seu frame-meister porque ia ficar sem componente, né? E aí acaba sendo uma maldição dos produtos que utilizam ASIC hoje em dia. E o FPGA, não. O FPGA, ele pode ser reprogramado. Então, tem muito mais versatilidade desse ponto de vista, né? Com certeza. O ASIC, assim, se bobear, deve ser até mais barato, né? Porque você só cria ali o bagulho, pega em escala, tal, pouca memória, tudo, né? E, tipo, não tem tanta versatilidade, mas tem o seu defeito aí, né? É, mas mesmo o FPGA, nos últimos anos, se tornaram bem acessíveis para produtos de entusiastas, né? Para poder fazer alguns projetos de pequena escala. E, embora o ASIC seja produzido em larga escala, ele é fabricado por uma empresa que cobra uma grana alta também nesse circuito, né? Então, acho que por isso também acabou influenciando no preço alto do frame-meister que nunca caiu, né? Em toda a sua vida útil. Verdade, e a tendência não é cair, né? Porque como a demanda ainda existe, né? E a produção não mais existe, provavelmente a tendência é o preço subir, né? O preço não caiu e o frame é um dos aparelhos mais baratos da Microsoft, né? Até a placa de captura que eles têm é uma bica, mano. O fim do deles lá é tudo caro. Mas, enfim, e aí o que o frame-meister faz? Quais são as funções, né? Mais ou menos as mesmas que a gente falou do OSSI, mas, como o Fabão comentou aí, o caminho percorrido é diferente pra chegar no mesmo lugar, né? Acho que a principal seria a função de scaler mesmo, né? Que é o escalonamento de imagem, né? Que é o que todo mundo vai procurar, que ele faz o tratamento e tal. Processa a imagem totalmente pra TV, né? E também a questão do conversor analógico pra digital. Isso. Porque a gente tá falando de consoles antigos, ainda daquela era analógica, mandando sinal analógico, né? Pra TV, tendo que adaptar isso pras TVs modernas que são digitais. Então, o frame-meister já faz esse trabalho também. E, mais uma vez, né? Citando aqui o episódio 3, a gente entrou em mais detalhes, né? Sobre o mundo digital e o mundo analógico. Os problemas, né? Que são gerados quando um aparelho analógico conversa com um aparelho digital. Então, vale bastante a pena dar uma checada lá. E aí, o frame-meister também, como SSI, faz a transcodificação de conexões. Ou seja, passa de um padrão para o outro. Só que, como a gente vai ver daqui a pouquinho, o frame-meister tem muito mais conexões. Ele suporta muito mais tipos de cabos. Então, ele acaba sendo mais versátil como um transcodificador também. Por falar em conexão, no episódio anterior eu mencionei um grande plus pra mim. É o fato que ele também é um switcher HDMI, né? Isso, ele tem duas entradas HDMI atrás do equipamento. Que, para algumas pessoas, é bastante importante, né? Porque você pode ligar ele direto na sua TV. Você vai ocupar uma entrada HDMI da sua TV. Mas você vai ter duas entradas nele, né? No próprio aparelho. Então, você acaba ganhando uma entrada aí. HDMI, pelo menos, né? A multiplicação dos HDMIs. Às vezes você tem um aparelho com saída HDMI. No caso, até o próprio SSI, você precisa normalizar a imagem. Ter uma tratativa de utilizar um zoom, né? Que é uma das opções do frame. Você pode utilizar devido a essa entrada. Tem diversos usos, né? Que, para mim, é uma grande vantagem. Sim, ele é bem versátil. Você pode, inclusive, nessas entradas HDMI. Se você tem receio, assim, de usar por conta do processamento de imagem. Vai adicionar lag e tal. Você pode usar no modo pass-through. Que ele simplesmente vai passar direto o sinal. Sem que o frame master manipule a imagem de maneira nenhuma. Então, nesse modo pass-through, ele funciona como um switcher puro mesmo. E aí, passando das características básicas que definem o frame master. A gente pode entrar nas suas conexões. Quais são as entradas e saídas. Na verdade, a gente nem sai do assunto, né? Porque a gente estava falando de HDMI. Já dá continuidade nas conexões realmente do aparelho. Que são voltadas para o retro gaming, né? Bom, e a mais querida aí, a mais utilizada e a mais visada pelo público vai ser a entrada RGB, né? Isso. E aí, é uma entrada RGB que ele tem bastante peculiar, né? Porque o SSI, a gente falou que ele tem uma entrada RGB lá via cabo SCART, né? O conector SCART fêmea que ele tem atrás do aparelho. Agora, o frame master, ele não tem direto uma entrada SCART, né? É, ele usa uma mini DIN, né? Como a gente já falou em outros episódios também, né? A conexão RGB não é ligada diretamente ao plug SCART. Plug SCART é uma coisa, a conexão RGB é outra, né? Na maioria das vezes, ele trafega pelo plug SCART. Mas não quer dizer que todo SCART é RGB. Tem que fazer essa distinção entre o que é o sinal e o que é a conexão. E aí, ele tem exatamente esse conector mini DIN 8, né? Pra aceitar esse sinal RGB. E ele vem com um adaptador pra SCART, né? Só que é bem importante frisar que esse conector, ele carrega o padrão JP21. Que é o padrão de SCART japonês, né? E é totalmente diferente do Euro SCART que a gente conhece, né? Isso, não são intercompatíveis. Apesar de ser visualmente idêntico, a pinagem é totalmente diferente. Então, o plug que acompanha o Framemeister, quando você compra, ele tem a pinagem japonesa. Exato. Ele aceita só, então, cabos que estejam ligados internamente pra padrão JP21. Não confunda. E aí, pra ligar cabos Euro SCART, você tem que comprar um adaptador separadamente. Que aí sim, tá cabeado internamente pra aceitar o padrão Euro SCART e passar pra esse mini DIN e ligar no Framemeister. E é interessante você olhar o tipo de cabo também que você tem, né? Ou que você comprou. Por exemplo, no próprio site da Microsoft, onde você compra o Framemeister, você tem a opção de comprar os cabos JP21. Então, se você quiser fazer um setup com cabos JP21, ok. Você pode usar esse adaptador mesmo, né? Mas a gente recomenda que vocês usem cabos RGB no padrão Euro SCART, porque são cabos mais comuns, aí você acha mais facilmente, né? Pra evitar algum problema de, de repente, você comprar um cabo, você não sabe como é que ele tá ligado, e você não tem conhecimento pra abrir e ver qual é a pinagem certa. Então, a maioria, né, dos cabos vendidos hoje, inclusive cabo chinês, etc., que o pessoal vende aí pelo Mercado Livre, são padrão Euro SCART. Isso, então facilita bastante a sua vida. E se você for trabalhar com outros componentes, tipo o Switcher, por exemplo, a maioria deles também vai trabalhar com o Euro SCART. Então, acaba simplificando a sua vida se você trabalha com o Euro SCART na entrada do Framemeister direto. Mas você pode ser diferentão e usar JP21 se quiser. Nada contra, vai rodar de boa. Só fique atento. É, a qualidade de imagem é a mesma, né? O mesmo sinal que trafega, só vai trafegar em posições diferentes ali, né? Inclusive, é bem importante a gente frisar que você confundir os cabos, tá? Você ligar, por exemplo, um cabo do seu Mega Drive, por exemplo, JP21, no cabo Euro SCART no Framemeister, você pode detonar o seu Framemeister, tá? Então, é super importante isso. Você não pode fazer a confusão de cabos nunca. Então, tomar bastante cuidado aí. Então, escolha e siga religiosamente o padrão. Ou JP21 ou Euro SCART. E aí, nessa entrada RGB, é interessante mencionar também que o Framemeister recebe os sinais de 15 kHz, ou seja, 240p, 480i, como a gente já falou algumas vezes. Mas também recebe sinal em 31 kHz via cabo SCART, caso o seu aparelho suporte. Porque eu, por exemplo, tenho o Dreamcast com a ToroBox, e a ToroBox consegue transportar o sinal 480p via cabo SCART. E aí, o Framemeister consegue receber esse sinal e processá-lo numa boa também. Então, não é só sinal 15 kHz, não, na entrada RGB. Ele processa tanto 15 quanto 31, e inclusive também 25 kHz. Que agora, me recordei que eu já liguei a placa da Model 3, por exemplo, da SEGA, um Virtual Fighter 3, que é Medium Resolution, e ele processou também numa boa. É, um aparelho bastante versátil aí, com certeza, né? Múltiplos sinais. Bastante completo, apesar da idade avançada. Exato. E aí, uma conexãozinha que falta lá no OSSI, né? Que a gente comentou no último episódio, é o bendito e adorado vídeo composto, né? Não, não falta não, cara. Tá de boa aqui, tipo... Não sinto falta nenhuma dessa conexão. Pra galera aí que não curte modificar seu console, por exemplo... Desculpa, você tá no canal errado, né? Você não curte modificar console, não curte modificação de imagem e tal, você tá escutando o podcast errado, tá? A gente evangeliza. E nem compre esse frame-meister que a gente tá falando aqui, tá? Mas assim, pra galera que quer usar o vídeo composto, tem opção, né? A gente não recomenda que você conecte seus consoles no frame-meister por vídeo composto, tá? Até uma dúvida interessante da galera é que o pessoal acha que qualquer coisa que você ligar no frame-meister vai sair com a imagem maravilhosa. E não é assim não, tá? Então, dependendo da sua conexão, tá? Você vai ter um resultado diferente na sua TV. Se você colocar um sinal ruim, ele só vai escalonar esse sinal ruim pra sua TV. Tipo, a qualidade da imagem não vai mudar. É, ele melhora um pouquinho. Embora, em comparação com a TV, ele faz um trabalho muito melhor, né? Então, se você liga um cabo composto direto na sua TV, vai ficar uma desgraça. Se você liga o cabo composto através do frame-meister e o frame-meister processar esse sinal, vai ficar muito mais bonito do que a TV. Muito mais bonito não. Vai ficar uma desgraça menos pior. Aceitável, vai ficar aceitável. Uma desgraça aceitável, mas bonito não vai ficar não. Mas é até interessante, né? Porque tem a opção. Então, vou até me usar aqui como exemplo. Quando eu comprei um AV Famicom, há um tempo atrás, comprei com a intenção de colocar o mod RGB. E aí eu comprei a placa do E-Team pra RGB, né? Enquanto a placa não chegou, eu pude ligar o console nessa entradinha AV do frame-meister aí e usar, né, cara? Testar o console e tal. Ou vai que o cara tem, sei lá, um Laser Active também. É, Laser Active, sei lá, um NES, né? Um NES mesmo, sem modificação nenhuma também, que tem só o vídeo composto. Então, assim, dá pra você ligar, entendeu? Dá pra você ver como é que fica a imagem, dá pra você testar os videogames, os jogos, etc, né? E essa conexão dele, pra aceitar o composto, claro, é o RCA. Ele aceita áudio estéreo, L-E-R ali. E o cabinho de vídeo, o amarelo. E nessa mesma conjunto de entradas ali, ele também tem do lado a entrada pro S-vídeo. Que é aquele cabo padrão YC, que ele carrega o sinal de luma e croma separados. Então, acaba proporcionando uma qualidade de imagem muito melhor. Acho que vale lembrar também, que tanto o composto quanto o S-vídeo, eles carregam o padrão de cor da TV analógica, né? Então, se o seu console for NTSC, o frame master vai aceitar numa boa. Se for pau europeu também, ele consegue processar e tal as cores. Só que se for pau M, que é o padrão de cor brasileiro, o seu console muito provavelmente vai ficar preto e branco. Na última atualização que o frame master recebeu, tem uma opçãozinha lá que dá um sambarilove, que a gente vai explicar já já. Mas em linhas gerais, você vai ter problemas pra ligar o seu console brasileiro, transcodificado, pra pau M. Se você for ligar ele através do composto ou S-vídeo. Exatamente. Então, fica ligado nisso. Aí, na sua entrada S-vídeo, você pode ligar aí, seu querido 3DO, por exemplo. E fica uma qualidade de imagem bem boa, viu? Sim, sim, é. O S-vídeo já traz uma qualidade bem melhor do que o vídeo composto. 3DO, Saturn, só que você já tem o S-vídeo nativo, vai gerar uma qualidade muito bacana. O Saturn, via S-vídeo, aliás, fica realmente muito bom. O salto do composto pro S-vídeo no Saturn é absurdo. Foi o meu primeiro contato com a melhoria de imagem com o PVM, foi com o Saturn, que eu não tinha os cabos ainda. Surpreendeu, cara. O console realmente com a qualidade muito boa. E N64, que é outro console que não tem RGB nativo, o S-vídeo dele também fica bem bom. Que não é muito diferente do RGB, né? Uma ótima opção aí, enquanto você aguarda os cabos SCART chegarem, né? Exato, é uma opção boa. E na traseira do Frame Meister, como é que é? Na parte traseira ele tem mais algumas entradas. A gente já falou dos HDMI's, né? Ele tem duas entradas HDMI ali. Ele tem um tal de D... D-Terminal. Input que aceita ali o D5 e tal. E é exatamente esse D-Terminal, né? Isso, que é muito importante aí também pro nosso setup. Nada mais é do que o vídeo componente, né? Exato, mas num padrão que é popular no Japão. Basicamente todas as TVs, né? Vídeo cassete, DVDs, né? Que saiam lá no Japão, tinham esse D-Terminal, né? Eles não tinham o vídeo componente em si. É raro você encontrar nos aparelhos, né? É, e lá no Japão então tem bastante. Então o pessoal optou, em vez de colocar o RCA, né? Como foi o caso do OSSI. O pessoal colocou essa entradinha D aí. De repente até porque é mais compacta, né? Ocupa menos espaço e tal. Mas também é uma entrada que você pode converter facilmente aí. Como o Fabão explicou do RGB. Você também pode comprar um cabinho. Que é vendido inclusive no site da Solaris. Na verdade tudo que você vai pegar tipo de acessório. De conexão do frame. Vai ter a venda lá no site da fabricante da Solaris. Eles pensaram meio que em tudo. Até o kit básico lá. Você consegue levar o pacote completo numa tacada só. A única diferença é que esse adaptador do SCAR tipo de sub ali. Já vem incluso no Framemeister. Mas esse D-Terminal. Pra aceitar a componente, né? Você tem que comprar a parte mesmo. E aí você vai ter mais uma entradinha estéreo, né? Aí você há atrás. Isso, pra combinar com o D-Terminal, né? Isso. Porque o D-Terminal só carrega sinal de vídeo, né? E aí o áudio precisa estar separado. Assim como o componente também, né? Uma outra entradinha ali bastante importante aí é a SD, né? Tem uma entradinha de micro SD. Isso. E aí ele é utilizado pra fazer atualização de firmware. Como no caso do SSC. E ao contrário do SSC que não aceita salvamento de perfis. O Framemeister aceita, sim. Então dá pra salvar e compartilhar e carregar perfis que você salvou pra cada console. E a gente vai detalhar daqui a pouquinho nesse episódio essa função. Bom, e aí pra fechar ali as conexões traseiras do Framemeister, né? A gente tem uma saída USB. Que é bastante curiosa. Porque a gente não conhece nada que é conectado ali, né? Nunca vimos nenhuma utilização pra essa conexão USB. A não ser alimentar algum periférico que você queira, né? Eu acho que a intenção foi essa, né? Se você quiser ligar um conversor que seja alimentado por 5 volts. Ali você consegue usar essa saída USB ali. Ou um cabinho com sync stripper, né? Alguma coisa do gênero. Você consegue ligar lá e puxar 5 volts. E aí só sobrou a saída HDMI, né? Que aí vai pra sua TV. E aí pra complementar esse HDMI. Se você quiser e seus aparelhos necessitarem. Você pode ter um adaptador de HDMI pra DVI, por exemplo. Ou de HDMI pra VGA. Aumentando aí as suas opções de saída do Framemeister. E aí você consegue ligar aí, de repente, em monitor de computador, né? Exatamente. E etc. E aí terminando a parte de conexões do Framemeister. A gente pode passar pra dicas específicas pra esses dispositivos, né? Que se aplicam exclusivamente ao Framemeister. Que é o que a galera mais tá curiosa, né? Pra saber mesmo. É, uma explicação básica de alguns modos de vídeo, né? É, algumas funções e tal. A gente não vai passar detalhadamente como que faz, configuração e tal. Até porque fica difícil demonstrar isso, né, cara? Exato. Sem visualizar, é um pouco difícil realmente. Mas a gente pode passar por algumas dicas básicas que servem como curiosidades pra quem não tem ainda o Framemeister. Saber como ele opera diferentemente do SSI em comparação e tal. E pra quem já tem, serve como dica de uso aí preciosa. Primeira dica aí, quando a gente vai usar o vídeo 240p, né? Um source que tá lançando 240p direto no Framemeister, né? Dentro da configuração Image Mode, é sempre interessante a gente usar o Picture. Que é a última opção de todas lá. Que é o que vai dar a imagem mais crocante. É pra jogo mesmo, né? Porque o Framemeister, ele tem nessa opção Image Mode, diversas opções. E cada uma delas faz uma tratativa diferente de imagem. Mas no fim das contas, são duas opções ali as mais importantes e as mais utilizadas e recomendadas de fato mesmo. A primeira é essa Picture, que é pra qualquer fonte de imagem que seja progressiva. Não só 240p, mas 480p também. Aí fica essa recomendação pra você usar o modo Picture. Porque ele faz uma escalonagem de imagem usando o Nearest Neighbor, né? O modo de escalonamento de imagem que preserva ali a nitidez, a crocância da imagem de fato. E aí se você tiver usando uma fonte entrelaçada, no caso aí 480i, a segunda opção mais importante dentro dessa opção Image Mode é o Natural. Usar o Natural, né? Que já faz a tratativa de imagem pra fontes entrelaçadas. Então ele faz do desentrelaçamento da imagem. Mas é um desentrelaçamento muito interessante, porque ele faz isso interpolando os pixels. Então ele gera uma imagem como se ela fosse com a qualidade progressiva. Ao contrário do SSC, que só tem o Bob de Interlace, que fica aquela cintilação. Parece que a imagem tá tremendo um pouquinho pra cima e pra baixo assim. Esse desentrelaçamento da opção Natural do Framemeister, ele gera realmente uma imagem, os frames completos, né? Então não fica essa alternância de imagem pra cima e pra baixo. Ele fica muito mais natural de fato. Essa é uma das vantagens do Scaler em si, né, cara? Ele vai fazer o tratamento muito mais adequado, né? E de uma maneira mais correta do que um multiplicador. Mas ao mesmo tempo também é mais pesada essa tratativa de imagem. Ele precisa guardar aí pelo menos dois frames, né? No caso, dois campos da imagem entrelaçada. Pra daí processar, fazer o cálculo e gerar um frame a partir da interpolação entre esses dois campos. Então ele vai gerar um quadro completo. Então acaba sendo um modo de desentrelaçamento um pouquinho mais demorado. Adiciona um pouquinho só mais de lag. Mas gera uma imagem muito mais bonita e muito mais estável também. E aí outra configuração interessante pra deixar a sua imagem mais crocante ainda. Tá dentro da opção Visual Set ou a opção Auto Scaler. Ela tem ali alguns presets, né? De game, movie e tal. Eu acho que por default ela já vem no modo game. Só que são ajustes que não são exatamente os ideais. O interessante é deixar o Auto Scaler no off. Pra você habilitar o ajuste manual. E aí ele tem outras duas opções. Que é o H Scaler, que é o Scaler horizontal. E o V Scaler, que é o vertical. E se você estiver trabalhando com fonte 240p. O interessante é deixar o H Scaler no 5. E o V Scaler no 7. Que aí a imagem fica o mais crocante possível. Já se você estiver utilizando fontes de 480i ou 480p com gráficos poligonais. Nem sempre o visual mais sharp possível vai oferecer uma qualidade de imagem boa. Algumas pessoas podem preferir um visual mais soft, assim. Mais suavizado. Aplicar um pouquinho de anti-aerasing ali nos cantos dos polígonos. Nesse caso é recomendável deixar o H Scaler no 10 e o V Scaler no 5. Que aí dá um visual um pouco mais suavizado. Fica mais arredondadinho, assim. Que acaba contribuindo pra esse visual poligonal. Além disso, o Frame Master tem um ajuste também interessante. Que é o ajuste de sharpness. Dentro do Color Set é o último ajuste disponível lá. Se você quiser deixar a imagem do seu console um pouquinho mais crocante. É interessante deixar esse valor de sharpness no 1. Muito embora você possa aumentar muito esse valor de sharpness. E vai de 0 até, sei lá, 20 e poucos. Não lembro se chega até 30. Na real, o que é utilizável de verdade até ou é 0 ou é 1. No máximo 2 pra alguns casos muito específicos. Acima disso, ele caga a imagem. Não vai acima, né? Você vai acabar piorando aí a sua configuração. Sim, é um ajuste muito bizarro, assim, do Frame Master. Ele acima de 3 pra cima. Começa a fazer muito o artefato de sharpness artificial, né? Deixa a imagem bem borrada mesmo. Então, na maioria dos casos, se você for até 2, ele já começa a estragar a imagem. Até o 1, assim, ainda fica legal. Mas, em muitos casos, o certo mesmo vai ser o 0. Então, entre 0 e 1. O que fica melhor aí, no caso do seu console. Minha preferida do porquê utilizar nesses aparelhos são as famosas scanlines. Exatamente. Assim como o SSC, o Frame Master também oferece essa opção. Não tem o porquê você jogar sem elas, né, gente? Vamos ser sinceros. Você consegue emular um visual aí de um tubo CRT, né? Exato. Usando uma imagem 240p. Isso, e muitas vezes, não só ele dá esse visual muito nostálgico e tal, mas no caso de gráficos poligonais ali de Play 1, Play 2, por exemplo, ajuda, inclusive, com anti-aliasing, né? Que as scanlines dão uma disfarçada bem legal nesse serrilhado dos gráficos. É, scanline, na verdade, disfarça todos os defeitos. Até jailbar, né? Até jailbar. E aí as scanlines do Frame Master ficam com visual melhor quando você utiliza a saída na resolução 720p, porque você pode escolher em qual resolução que o Frame Master vai dar saída, né? Diferente do SSC, que vai depender aí do fator de multiplicação que você utilizar, no Frame Master você entra ali na opção de HDMI e ali você consegue escolher qual resolução vai sair pra sua TV. Se você utilizar 720p, as scanlines ficam muito mais naturais, assim, muito mais parecidas com uma tela CRT de fato. E essa é uma dúvida, assim, que você sempre vê a galera falando, né? Tô utilizando o meu frame e as scanlines não tão legais, né, cara? Tipo, minhas scanlines tão meio zoadas, não tô sentindo firmeza nelas, né? Essa é uma das razões, né? É, exato. Com 1080p ele não fica tão bonito quanto no 720p, embora a Microsoft tenha melhorado isso nos últimos firmwares do Frame Master. Então até dá pra usar em 1080p, mas eu tenho uma configuração que geralmente eu uso pra ficar um pouco mais próximo desse look de CRT, de monitor CRT, que lembra bastante o PVM, assim. Entrando ali em Special e dentro de Special em Scanlines, você ativa o Scanline, obviamente, e aí tem duas opçõezinhas lá, Intline e Intsmooth. Intline geralmente eu deixo 80 e Intsmooth eu deixo 9.5. O segredo tá em que quanto mais próximo um valor é do outro, entre esses dois, mais grossa vai ser a Scanline. Então você tem que deixar ela mais próxima, se você deixar uma com 80 e a outra com 115, por exemplo, ela vai ficar mais fina. Se você vai aproximando, ela vai ficando mais grossa e aí, pro meu gosto, pelo menos 80 a 9.5 fica num equilíbrio bem interessante. E outro aspecto que dá pra falar das Scanlines do Frame Master, é que como ele escalona a imagem, nem sempre as Scanlines vão ficar na posição correta. Então se ela não tiver um escalonamento de múltiplos inteiros, você vai perceber que as Scanlines ficam irregulares, assim. Então é importante que quando você estiver escalonando a imagem, você leve isso em consideração pra que as Scanlines fiquem bem uniformes. Se fugir do múltiplo perfeito, elas vão realmente ficar irregulares. E aí, pra corrigir isso, ou você pode usar os perfis do Firebrand X, por exemplo, que a gente vai explicar daqui a pouquinho como utiliza, que sempre ele faz perfis com múltiplos perfeitos, ou um modo de tela ali sem zoom, que é deixar a tela no modo Smart X2, dentro de Screenset. Que o Smart X2, ele simplesmente escalona a imagem verticalmente usando múltiplos perfeitos também. Exato. E também é interessante, né, já que a gente tá falando de Scanline, lembrar que o Frame não tem a opção de Scanlines verticais, né, como tem no OSSI. É, é uma pena. Então se você quer jogar os seus shooters prediletos, verticais, com Scanlines que se alinham perfeitamente ao gráfico, você está sem sorte. Mas, você vai poder jogar o melhor shooter de todos os tempos, Thunder Force, de maneira normal, porque as Scanlines horizontais são realmente, com essa configuração do fabão aí, fica bem bacana. Também tem uma distinção aí interessante pra se falar aqui também. Dentro dos perfis do Firebrand, tem perfis com fator de multiplicação X4 e fator de multiplicação X5. Com o X4, as Scanlines ficam mais grossas e mais naturais na saída 1080p. Já se você utiliza X5, elas ficam um pouquinho mais finas. E não dá pra você aumentar ali a espessura dessas Scanlines muito. Então, tem que se levar isso em consideração também, quando você escolhe o tamanho de tela no Frame Master. O X4 ficam umas barras bem pequenininhas, né, embaixo e em cima da imagem, devido à resolução interna que o Frame Master gera, né. Sim. Ele sempre vai mandar em 1080p, no caso, né, se você tiver setado a 1080p. Mas a resolução interna que ele vai trabalhar é um pouquinho menor que 1080p. É 960 se você estiver usando uma fonte de 240p, né. Isso. E aí você vai ter faixinhas ali embaixo e em cima, né, que o pessoal não curte muito e tal. Quando você usa 5X, você passa um pouco de 1080p, né, então você perde um pouquinho do campo visual. E aí corta um pouco a imagem, né. Isso, vai cortar um pouquinho a imagem de baixo em cima, né, mas vai enquadrar ali, vai preencher como se fosse uma tela 4x3, né, a grosso modo, ali na sua tela, né. Mas aí, por conta disso, as escalares acabam ficando um pouquinho mais finas. Então, vai do seu gosto. Aí é interessante experimentar entre todas essas opções. Exatamente. E aí uma característica do Frame Master, quando você está usando uma fonte com cabo componente, ali, através da entrada de terminal, como explicamos, é que o Frame Master, no processamento dessas fontes com componente, ele dá uma saturada considerável, assim, nas cores, né. As cores não ficam tão puras, tão naturais, quanto usando uma fonte RGB, né. Então, é importante também dar uma suavizada nessa saturação, quando você utiliza a fonte componente, entrando lá no Color Set e na opção Saturation. Se não me engano, o valor padrão é 32, e você pode descer esse valor para aproximadamente ali 24, 25, 26, até ficar um valor de cor, assim, que seja do seu gosto e mais natural, e não tão saturado, né, aquele vermelho carregado demais e tal. É legal a gente mencionar também que a maioria do pessoal, né, usa o perfil que foi criado pelo Firebrand, né. E a maioria dos que ele criou são direcionados para RGB. Então, você tem que tomar cuidado em qual perfil você vai associar a sua entrada, né. Por exemplo, se você estiver usando um PlayStation 2 pelo cabo videocomponente, né, então é interessante você usar o perfil criado para o videocomponente, né, e não o perfil criado para o RGB. Aí, essa dica do Fabão aí vale bastante por isso, né, porque o pessoal dá load ali no perfil RGB e tá usando o cabo componente, na verdade. E aí, além de saturação, é interessante mencionar aí que o Framemaster tem essa versatilidade de fazer vários ajustes, né, de cor nas suas fontes. O SSI, por ser um multiplicador de linhas, ele não tem tantas funções, assim. Já o Framemaster, por ser um processador, né, Não que a necessidade, né, de alterações de cor no SSI, porque, como a gente já mencionou, a qualidade de cor do SSI é fantástica, né. Sim, ele já tem uma reprodução de cores excelente. Mas, em alguns casos, acaba sendo interessante, porque quando você usa com Super Gun, por exemplo, no universo dos arcades, as placas, cada uma manda um padrão de cor diferente, e algumas eu noto que mandam uma imagem muito clara, assim. Então, é interessante que você tenha essa opção, por exemplo, de controlar o nível de preto. Então, você pode escurecer ou só a cor preta, por exemplo, porque, às vezes, chega um preto cinza, acinzentado, assim. Então, você dá um ganho no preto, você consegue corrigir isso para que o preto seja preto de verdade, né. Ou então, controlar o gama da imagem, por exemplo, quando você aplica Scanline, naturalmente dá uma escurecida na imagem, né. Então, se você mexe no gama, você consegue dar uma clareada para compensar essa escurecida também das Scanlines. É interessante ter essas opções no frame, né. Realmente é muito bem-vindo. E até mesmo mexer nos valores de RGB, né. Você pode diminuir um pouco a intensidade do sinal de RGB, né. Isso separadamente, né. O vermelho, o verde. Então, você consegue diminuir um pouco o brilho, ou até mesmo a intensidade do brilho em si, diminuindo um pouquinho dos valores das cores. Exato. E com isso, você consegue também fazer, sei lá, se você curte, por exemplo, mexer em temperatura de cor, se você diminuir um pouquinho o verde ou azul, vai valorizar o vermelho. Então, vai ficar uma cor mais quente. Ou se você diminui o vermelho e o verde, vai ficar uma cor mais fria, porque vai valorizar o azul. Então, dá para ter essa liberdade, assim, de manipular a imagem mais ao seu gosto, né. E como eu mencionei na parte das conexões, o Framemaster aceita também o padrão PAU-M de uma maneira um tanto limitada, a partir do seu último firmware, que é o 2.03A, né. E se você estiver utilizando um console PAU-M, você pode ativar essa opção, dentro da opção Video Set, ali se você estiver usando através das entradas, ou composto, ou S-Video, vai em Video Set, dentro de Video Format, você muda de STD, que é o Standard, né, para EXT, que é o estendido. Aí ele aceita o padrão PAU-M, com uma grande ressalva. Isso só é válido para sinal 480i. Então, não adianta com imagem 240p. O uso disso acaba ficando limitado. O que basicamente tem aqui no Brasil é Master System, Mega Drive, Super Nintendo, tudo com esse padrão, né. Com 240p. Ou seja, não vai funcionar nada. Não adianta. Ah, mas se você tiver um Dreamcast PAU-M aí, ó, vai rodar de boa. Ou um Nintendo 64, com alguns jogos usando a expansão de RAM, que fica em 480i também. Mas é legal a gente lembrar que, quando você usa RGB, tá, galera, você não precisa se preocupar com padrão de cor. Isso. Então, assim, a gente está falando aí dos consoles Mega Drive, Super Nintendo, etc. Mas quando você usar RGB, ok, o RGB, ele vai carregar o valor de RGB. Isso. Não vai carregar nenhuma codificação de cores, né, como NTC, PAU-M, PAU-SECAN, etc. Bem lembrado. Então, esse uso aí acaba ficando um pouco limitado. Eu não sei se eles adicionaram isso como um teste, e, de repente, num outro firmware futuro que nunca veio, eles talvez adicionassem o suporte a 240p também. Os caras nem sabem o que é PAU-M, enfim. Os caras fizeram o bagulho lá por fazer. Alguém deve ter reclamado disso. Ah, vamos colocar lá, a galera se vira com isso daí. É até interessante isso que o Alex falou, porque a gente tem um grande amigo aí, que é o Rael, companheiro das crocâncias aí, né, e foi ele que enviou um e-mail lá para a Microsoft pedindo, né, que implementassem esse recurso para o nosso sistema de cores aí. Depois desse e-mail dele, aí o pessoal deu esse migué, vamos dizer assim, né, e aí implementou meio que pelas metades aí, mas a gente pode até agradecer a ele aí, mandar um grande abração para ele aí. Inclusive, logo que foi implementada essa função, bacana lembrar também que o Eric Fraga lá do Cosmic Effect já fez um vídeo por essa época para falar a respeito dessa novidade também, né. Outro cara aí que a gente manda um grande abraço aí, nosso companheiro também, gente finíssima, vídeos maravilhosos. E que a gente admira bastante o trabalho também. E outro recurso interessante do Frame Master é você poder utilizar fontes alternativas de áudio. Ele tem uma opçãozinha lá chamada Audio Set, que você pode, por exemplo, escolher uma fonte alternativa de áudio, se você estiver utilizando via HDMI, você pode usar o áudio via conectores RCA do D-Terminal, por exemplo, para essa fonte HDMI. Ou se você estiver utilizando uma conexão RGB para a imagem, em vez de puxar o áudio do conector SCART, você pode puxar o áudio dos conectores RCA da conexão do cabo composto, que fica ali na frente do console também. Então, por exemplo, se você utilizar uma Super Gun com uma CPS-2, você pode puxar o vídeo direto ali do conector SCART, tem a vantagem de puxar o áudio estéreo dos conectores RCA que saem da placa A da CPS-2, por exemplo, direto para esses conectores do composto, na parte da frente do Frame Master, e aí tem a vantagem de poder curtir o som estéreo da CPS-2. E aí essas foram as dicas básicas de uso do Frame Master para melhorar aí a sua experiência com esse dispositivo tão versátil. Basicamente, quando você pega o frame pela primeira vez, antes de você baixar perfil, o que já é o recomendado, mas você já consegue fazer isso daí para ter uma qualidade melhor na imagem que você está utilizando. Sim, expande bastante os seus horizontes, embora ele seja um dispositivo muito fácil de usar e bastante plug-and-play e tenha as opções muito intuitivas, ele é um dispositivo muito poderoso e que tem diversas opções que você só vai explorando com o tempo para tirar mais vantagem disso, mas aí consegue melhorar bastante a sua experiência realmente com o produto. Mas se você já está querendo pegar e sair usando, o modo mais fácil é realmente baixar o perfil já pronto e usar, o que é uma grande vantagem em cima do OSSI. Você não precisa configurar exatamente nada na sua mão. Então você baixa lá o perfil, joga no cartão SD e coloca no frame. Você comprou hoje o frame na Solaris. Antes de chegar, você já pode ir lá, deixar o cartão SD pronto com os perfis do Firebrand, chegou em casa, plugou o SD e já está com ele perfeito rodando. Exatamente, é só você dar o load lá. De repente, para quem tem dúvidas, não adianta só você jogar o perfil lá, você tem que carregar o perfil. Toda vez que você vai usar o frame Master com, por exemplo, o Mega Drive, você vai lá e carrega o perfil do Mega Drive. Aí desligou o Mega Drive e vai usar o Super Nintendo, tem que carregar o perfil do Super Nintendo. Tem que fazer esse trabalhinho aí. Mas é bem simples de fazer, nada complicado. É bem tranquilo. É só entrar lá na opção Data, É uma das últimas ali no menu inicial. E lá tem as opções para você carregar os perfis, Load, ou salvar o mesmo perfil, ou salvar o novo com a opção Save ou Save New ali também. E por que a gente fala tanto do Firebrand assim? Porque qual que é a mágica desses perfis? O lance é que o Firebrand X, ele é muito perfeccionista, e tem um certo toque assim quanto a proporção de imagem. Então o que ele fez foi fazer uma configuração para cada console específico, de modo que o escalonamento vertical fosse múltiplo perfeito. Porque a gente sempre vive falando, né? Que se você não usa múltiplo perfeito, a imagem fica não uniforme, e acaba causando shimmering quando faz scroll na imagem, né? Os pixels não ficam uniformes. Então o Firebrand é um cara bastante exigente quanto a isso, e aí ele fez a geometria perfeita ali de cada console, né? Para fazer um escalonamento adequado, e não apenas isso, mas ele ajustou cores também, de acordo com as características aí de cada console. Vai ter console que tem tipo 2, 3, 5 modos de imagem, e ele tem perfil para todos esses modos. Cara, imagina o tempo que esse mano demorou para fazer tudo isso, cara. E a gente só tem a agradecer, né? É, são dezenas e dezenas de perfis no pacote que ele oferece, né? A gente só tem a agradecer, porque ele disponibiliza tudo isso de graça para a comunidade, né? Ele tem lá o Patreon dele lá, que a galera pode ajudar, né? Tudo. Ele não cobra um centavo por esse tempo perdido que ele fez. E aí os perfis ficam perfeitinhos lá no escalonamento vertical. Na questão do horizontal, ele sempre procura deixar próximo do 4 por 3, que é a maneira como a gente via nas TVs de tubo antigamente, né? Mas o scale em vertical fica múltiplo perfeito mesmo. E aí você pode escolher o padrão 4X, né? De scale, como o Michelas explicou, ficam barras pretas para encaixar dentro da área da imagem, né? Ou o 5X, que aí ela extrapola um pouquinho a resolução da tela, então você vai perder um pouquinho ali de área vertical, mas acaba preenchendo toda a altura da sua tela da TV. Queria fazer também um adendo aqui, né? Mesmo a gente usando bastante aí os perfis aí do Firebrand X, fica aí uma dica, né? Para vocês tentarem também novas configurações, né? Porque apesar do Firebrand fazer um trabalho excepcional, configurações perfeitas aí como o Fabão falou e etc, né? Ele está limitado aos consoles dele e à TV dele, onde ele visualiza, né? Então, por exemplo, o Mega Drive, a gente tem várias versões de placa, com vários resultados diferentes de RGB, como até a gente mesmo já testou aí, num texto que a gente fez sobre qualidade de imagem do Mega Drive, etc, né? Então é interessante você fuçar um pouquinho nessas opções, né? Para tentar tirar um resultado melhor. É bacana utilizar os perfis, né? Como base, né? Você coloca e você vai ver se na sua imagem... Putz, está muito claro. E você tenta lá dar uma configurada para diminuir o... Deixar mais escuro, está com brilho, mais contraste, sharpness, né? Então usa como base, né? Mas assim, não necessariamente que a regra utilizar esse perfil, né? Como proporção de imagem, o escalonamento, assim, o tamanho da imagem deve ficar igual para todas as revisões de placa, porque todos dão saída com a mesma resolução. Então nessa questão, o perfil já está prontinho. O que pode variar aí, como o Michelas falou, é questão de cor, brilho e tal. E sempre vale fazer um ajuste aí para a sua preferência. E também o lance da centralização da imagem na sua tela, porque ele faz, como o Michelas falou, usando a TV dele, né? Então na TV dele pode estar a imagem centralizada, quando você vai carregar isso na sua, está um pouquinho mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, cima, abaixo e tal. Então você pode entrar ali nas opções de zoom e mudar o enquadramento vertical ou horizontal da imagem também. É, está interessante porque dependendo do console, né? Ele deixa público que o Mega Drive dele tem uma modificação de vídeo, né? Para tirar a Jail Bar, que não é um RGB Bypass. Por exemplo, o Neo Geo ES dele também tem uma modificação, né? De RGB. Então, se você tem um, por exemplo, o Mega Drive Stock, que você nunca mexeu em nada e tal, você vai ter um resultado um pouquinho diferente do que ele vai ter, né? No console dele. A própria saúde dos capacitores também influencia nos níveis da imagem que vão chegar na tela. A própria configuração de TV que ele usa, né? O cara lá, às vezes, pode gostar de mais cor, de mais brilho. Preferência dele que acaba não passando nos perfis, né? A dica maior é assim, a referência que ele usa... Pode não ser a mesma que você está usando. Se você se incomodar com alguma coisa, é interessante você mexer um pouquinho aí que você consegue um resultado melhor. Eu estava testando uma MVS aqui. Comecei, fiz um perfil para o OSSI. E aí, parti para o Framemeister usando o perfil do OSSI como base. E consegui deixar a imagem da minha MVS, que já tem um RGB perfeito, né? Diferente do Neo Geo ES, por exemplo, que você faz modificações, etc. Como é o caso do Firebrand. E consegui deixar melhor, a imagem mais agradável aí. Então, fica uma dica aí para vocês. Se sentirem alguma desvantagem aí na imagem, não tiver curtinho, ah, está muito forte as cores, ah, está escuro, está claro, né? Não tenha medo de mexer, né? Desde que você não salve no perfil lá, você pode mexer bastante aí, e depois voltar tudo se você fizer alguma coisa errada. E lembrando que é possível usar como referência a ferramenta do Artemio, que é o 240p Test Suite. Se tiver para a sua plataforma que você está utilizando, sei lá, tem para Dreamcast, tem para Mega, Super NES. Tem para quase tudo, cara. Tem para Nintendinho, tem para uma porrada de plataforma. Para algumas você vai precisar de um flashcard, ou para, sei lá, para Dreamcast, por exemplo, disco de boot, ou a ferramenta para o boot direto, sei lá. Sempre vai ter uma maneira de você utilizar essa ferramenta se o seu console tiver suporte para ela. E aí você pode usar lá as barras de cores como ferramenta de calibragem para chegar na cor certinha. Como o Michelin está falando, você pode fazer sem medo de salvar os perfis. Só lembrando que o frame, apesar de ele utilizar esse recurso muito fantástico de carregar perfis, compartilhação dos perfis e tudo, mas ele tem um limite de apenas 20 perfis para carregar ao mesmo tempo. Exatamente. Tem uma pasta certinha, onde você deve colocar esses perfis lá no cartão SD. Se tiver mais de 20 dentro dessa pasta, ele vai ler apenas os 20 primeiros arquivos e vai ignorar tudo que vier depois disso. Embora o pacote do Firebrand venha com dezenas e dezenas de perfis, você tem que fazer uma eleição ali das 20 plataformas ou os 20 perfis que são mais importantes, mais utilizados por você aí no seu setup. Tem até uma limitação de caracteres também que você pode usar no nome de cada perfil, né? Então, não adianta você escrever lá perfil para o Mega Drive, 240p, 5x, não sei o que, né? Você tem uma limitação de 8 caracteres aí que você pode usar para descrever o seu perfil. É bem limitado, então tem que ser criativo. O Firebrand, inclusive, nomeou todos os perfis dentro dessa limitação, utilizando lá um padrão que ele adotou. E aí, um último comentário só a respeito dos perfis. Se você utilizar CPS 2 no seu setup, não tem perfil para ele no pacote do Firebrand, mas eu fiz dois perfis aí para CPS 2, usando a mesma filosofia aí do Firebrand X de fazer escalonamento vertical com múltiplo perfeito. Se você quiser, eu posso mandar esses arquivos para você carregar no seu Framemeister. Recomendado. A Michelle já testou, inclusive, já gravou vídeos e tal. Só uso eles aqui quando eu vou jogar CPS 2. E aí chegamos aí no versus mode, Alex? Acho que sim, né, cara? Tivemos algumas configurações, um overview básico aí do aparelho. E acho que agora a gente pode fazer um repeteco aí com alguns lances aí que não foram abordados, né? No episódio passado. Exatamente. No passado a gente já fez aquela vantagem e desvantagem do SSI. Vai ser basicamente a mesma coisa, só que ao inverso, né? Que era vantagem e se torna desvantagem aqui, no caso do Framemeister e vice-versa. Então, começando pelas vantagens, uma das vantagens do Framemeister em relação ao SSI é a sua operação via on-screen display, OSD. Então, é toda a operação, todo o uso dele, é com o controle remoto e tal, é feito através da tela da televisão direta. Então, você tem um modo de lidar com o aparelho que é muito mais fácil ali visualmente, né? Amigável com os preguiçosos, né? O cara não quer ter muito trabalho ali, visualiza rapidinho as opções na tela da TV e já era. O que torna o aparelho mais plug and play ali também, user-friendly, né? Usabilidade não só nessa questão de operação dele, mas também toda a questão de configuração, assim, que o SSI é muito mais complexo, precisa fazer ajuste de timing e tal. No Framemeister não, né? É ligar e ser feliz. E eu acho que foi isso que ajudou com o sucesso do aparelho, né, cara? Porque você pode ver aí, mesmo youtubers, né? Alguma galera, assim, que, tipo, utiliza o aparelho, você vê que, às vezes, o cara não entende muito, assim, de questão de resolução, né? De tratamento de imagem, só que o cara simplesmente plugou lá e tá utilizando de boa, né, o aparelho. Esse bônus, né, da usabilidade também tá diretamente associado ao próximo aqui, né? Que é poder salvar e carregar perfis via SD, né? Exato. Que aí você já pode pegar as configurações prontas, otimizadas, tudo certinho, sem precisar ficar ali catando milho e pegando e tentando entender cada opção, né? Até porque, basicamente, qualquer informação que você vai ver do frame aí pela internet, os caras mencionam os perfis do Firebrand, né? Sempre tá ligado uma coisa ou outra. Inclusive, o M-Marser já deveria ser vendido com os perfis do Firebrand embutidos. Devia estar no firmware, né? É, uma outra vantagem aí também que a gente citou aí no começo do nosso podcast, são as entradas que ele possui que o OSSI não tem, né? Que é o vídeo composto e o S-Video. Isso. Além do HDMI, né, inclusive, né? Exatamente. O HDMI, o S-Video, eu vou te dizer que eu sinto falta no OSSI, cara. É uma grande vantagem mesmo. É, até o vídeo composto também. De repente você tem um Atari aí com modificação pra vídeo composto e tal. Já dá pra ligar no frame, né, meu? Apesar do Atari também ter modificação pra RGB, né? Mas... Já vai modificar, modifica direito, né, meu? É. Já põe o RGB logo. Já faz o upgrade completo. Imagina, cara, a tela da névoa do Enduro que foda no RGB. A gente fala muito de crocância, né, definição do pixel. O Atari acho que é o console com o pixel mais definido de todos, né, cara? Também é o que tem os pixels maiores, né? Pixel do tamanho da tela. De uma cor só ainda, né, cara? Não tem como você não ver a crocância, né? E aí a próxima vantagem tem a ver com a própria natureza do aparelho, né? O fato dele ser um scaler que dá toda a liberdade de manipulação da imagem. O lance de aplicar zoom e mexer na proporção da imagem. Mexer nas cores, no brilho e tal. Cara, o lance de zoom no frame eu acho fantástico. Pra você pegar detalhes, principalmente se você quer pegar detalhes em cenário, né? Pô, você vai com o cenário de jogo de luta da SNK, né, tipo da Capcom. Lá no fundo você consegue ver o que tá acontecendo no cenário bem definido, né? Eu acho um recurso muito bacana mesmo no aparelho. E é através desse recurso de zoom também que o Firebrand consegue colocar a imagem na proporção correta. Fazer o scaling de múltiplo perfeito, né? Então, não só tem a vantagem de você poder aproximar a imagem, mas também através da ferramenta dos recursos de zoom você consegue escalonar a imagem com muito mais liberdade. Quem assiste as nossas lives, né? A gente deu um exemplo bem bacana, né? Nas lives tipo de mega. Como que funciona esse lance de zoom, né? E como que é utilizado pra verificar jailbars, né? Onde que você consegue definir melhor esse tipo de informação. Tá legal a gente citar que, assim, sempre que você fizer um zoom muito grande numa imagem no Framemeister, você vai ver algum tipo de poluição, né? Alguma coisa assim. Devido a própria natureza de toda essa tratativa que ele faz, né? Que é converter do sinal analógico pro digital, sempre vai ter algum ruído, alguma interferenciazinha, né? Então, você nunca vai ver aquela imagem ultra limpa, perfeita com zoom, sei lá, de 300 vezes, né? Mas, realmente, pra você testar o RGB, ver se tá bem feitinho e tal, é uma ferramenta bastante legal. Como o Alex lembrou muito bem aí, a gente usou algumas vezes nas nossas lives, né? Pra quem acompanha, pra realmente mostrar, né? A diferença, principalmente, né? De um RGB não ideal pra um RGB ideal. Outra grande vantagem também do Framemeister em relação ao SSI é a sua tratativa do sinal 480i. O sinal entrelaçado, ele desentrelaça esse sinal, essa imagem, fazendo a interpolação dos campos e gerando aí frames completos da imagem, né? Interpolado e tal, muito mais bonita. Essa é aquela faca de dois gumes, né, cara? Porque a grande vantagem, mas também, como a gente mencionou, vem com uma grande desvantagem, que é o maior processamento, né? É, tem um custo isso. É pesado, adiciona um lagzinho, mas fica bem bonita a imagem. Com grandes crocâncias, vem grandes processamentos, né, cara? E aí, acho que a gente pode falar que, na minha opinião, é a maior vantagem, né, do Framemeister em relação ao SSI, né? Que é a compatibilidade com TVs e placas de captura, né, Fabão? Aí, realmente, ele é compatível com praticamente tudo mesmo. O fato dele tratar a imagem, né, modificar a imagem como ele bem entende, ele consegue dar o sinal que qualquer TV, qualquer placa de captura tá precisando, né? É, porque ele normaliza, inclusive, a frequência que chega nele por padrão do HDMI, né? Então, com isso, ele fica em conformidade com o padrão do sinal, e aí, praticamente, qualquer TV, qualquer placa de captura aceita essa imagem. É, eu, pelo menos, não sei de nenhuma TV ou placa de captura que não aceitou, né? Se a sua TV tem HDMI, você pode ligar o Framemeister que vai funcionar. Acho que só em alguns casos muito raros e específicos, sei lá, acho que parece que a placa F3 tem problema com ele, Michelas, não sei se você já testou com o Frameme. A placa F3 da Taito, né, a gente tá falando de placa de arcade, ela tem problema, na verdade, com tudo, né? A própria placa já gera um sinal de sincronismo totalmente bizarro, né? Então, a culpa não é dos scalers, e sim da própria placa, né? Tá bem fora de padrão mesmo. E aí, acho que a gente pode entrar nas desvantagens, né? Exato. Cuja principal, talvez, seja a falta de suporte atualmente, né? Como a gente mencionou, já é um vovozinho aí, né, dos scalers. Então, infelizmente, não tem pra onde correr, cara. Você comprou o Frameme pensando que vai ter o suporte eterno, a história diz que não. A última atualização dele já faz mais de dois anos, e como não é open source, né, fechado só, a própria Microsoft tem acesso ao código do firmware, não tem esperança realmente, assim, de que vá ter alguma outra atualização, adicionando recursos ou corrigindo alguma de suas falhas. Provavelmente, não vai mais existir nenhuma atualização, né? A esperança fica aí que, de repente, algum hacker aí consiga dumpiar o firmware ou modificar o firmware que já existe aí, de repente, melhorar alguma coisa, né? Fazer uma engenharia reversa, alguma coisa do gênero. Ou alguma mágica maior, né, nos perfis do Firebrand. Porque, fora isso, sem chance. Bem que a Microsoft podia abrir o código, né? É japonês, né, cara? Já viu japonês abrir código pra alguma coisa? Entendo tá aí comprovando esses últimos tempos que isso não acontece. E aí, a gente tem que, na minha opinião, é a maior desvantagem do Framemeister se comparado ao OSSI. Pra mim, tá ali pesando, né? Mas ela é bem grande, cara. Que é o custo, né, cara? O custo do próprio aparelho é bem maior do que o do OSSI, né? Consideravelmente maior. Mais que o dobro, né? Então, aí você tem que pesar se realmente, né, um aparelho como o OSSI não atende as suas necessidades. Se realmente você tem que partir pra um Framemeister e tal. E a tendência é piorar, né? E você tem que pesar o quê? Você tá pagando mais que o dobro num aparelho descontinuado, sem atualizações, versus um aparelho mais barato e que tá tendo atualizações constantes e que vai ter mais melhorias no futuro. É, tem que testar bastante. Como a gente falou nos prós lá, né? Então, a compatibilidade com TVs é interessante você olhar pra saber se a sua TV vai suportar o OSSI, né? Então, de repente, isso também pode ser um fator determinante aí na escolha do seu equipamento. Mas é aquela coisa, né? Embora haja outras alternativas também. Sei lá, se você precisa fazer vídeo, fazer streaming e não preza tanto pela qualidade, assim, desse vídeo, dessa captura, você pode usar o scalerzinho chinês, por exemplo, que dá conta do recado lá também, né? Então, é legal você dimensionar bem o que você vai precisar, né? A compatibilidade com TVs e compatibilidade com placas de captura é uma coisa determinante aí pra algumas pessoas, né? E aí, outra desvantagem do Framemeister, como eu expliquei no episódio passado, é a sua conversão de espaço de cor, que o OSSI trabalha sem compressão, RGB 444, purão. E o Framemeister faz uma conversão internamente pra 422, padrão YCBCR, não trabalha nem com RGB internamente. Então, nessa conversão que ele faz internamente, acaba havendo uma perda de informação de cor, né? De resolução de cor. Não vai fazer muita diferença, você olhando tudo, mas se você colocar os dois lado a lado, assim, tipo, a mesma imagem, um jogo de Mega ou Super Nintendo, assim, rodando, você vai ver que o OSSI tem uma leve vantagem ali no tratamento da imagem. As cores são mais vivas e tal. Às vezes até num tom diferenciado, né? Como o Fabão mencionou aí, o YCBCR é uma compactação, né? Se a gente pode colocar dessa maneira, do RGB, né? Então, você tem uma perda de informação mesmo de cor, né? Então, de repente, até alguns tons, assim, principalmente verde, né, Fabão? Fica um pouco diferente se você comparar o OSSI e o Frameme. Não que no Frameme fica feio, mas é diferente. Em teoria, essa compactação, ela se vale da nossa falta de capacidade visual de distinguir certas cores. E aí, ele joga fora algumas informações de cores que a gente não perceberia anyway, né? Mas, quando a gente vê os dois lado a lado, assim, o fato é que o OSSI tem cores bem mais chamativas e mais fiéis, digamos assim, à fonte, né? É, isso daí é aplicável quando a gente fala aí no full spec, né? Se a gente for gerar um RGB 444 aí, que tem muito mais cores, né, do que o nosso olho consegue visualizar, né? Mas a verdade é que a gente tá falando de um console que, de repente, tá ligado via RGB que gera, sei lá, 100 cores na tela, 150, 200, né? Ou nem isso, como a gente falou no caso do Mega, 61 cores. Isso, ou no caso do NES, por exemplo. Então, você, na verdade, não tá tendo todo esse potencial utilizado, né? Então, o que fica mesmo, a verdade, é que existe uma compactação de sinal que no frame, infelizmente, tem algumas perdas. E isso, combinado também com a sua conversão de analógico pra digital, o ADC, Análogo to Digital Converter, do Framemeister, causa algum ruído em certas cores sólidas, né? O que fica mais perceptível ainda em consoles mais antigos, que tem menos cores e mais cores sólidas, assim. Ver esse tipo de ruído na cor, assim, pra mim, particularmente, incomoda um pouco. Como o Fabão e como o Alex aqui, eu sou o perseguidor da melhor qualidade de RGB possível, né? Quando eu faço mod nos consoles e tal, coloco o Bypass, e aí a gente vai testar no frame. Não que fique ruim, lógico, né? Mas a gente vê aquele ruidozinho naquela cor marrom. É algo sutil, né? É, então, assim, muita gente até acha que é defeito do console, ou defeito de alguma outra coisa, é o cabo que tá tendo interferência, né? Mas, na verdade, não é. Na verdade, é uma característica do próprio Framemeister. Como o Michelas falou, não é que seja algo muito perceptível, muito evidente, assim. Mas se você é muito detalhista e exigente, uma vez que você vê, não dá pra desver. Outra desvantagem dele é o 480p. Se você olha ele sozinho, assim, você fala, beleza, uma qualidade bacana, tá legal, melhor que utilizando ele direto na TV, né? Mas, quando você coloca o SS trabalhando pra todo vapor do lado dele, não tem como. É uma poeira tão grande que fica pra trás, cara, dá nem pra explicar. É, no 480p não tem comparação. Tem uma diferença substancial de qualidade aí quando se trata em 480p, né? Apesar de poucos consoles usarem esse modo de resolução, né, progressivo, a diferença existe mesmo. Poucos consoles, mas um dos mais importantes, que é o Dreamcast, tá aí, né? Por exemplo, né, na sua saída VGA, é tudo 480p. Muitos jogos de Play 2, a maioria dos de Xbox clássico também, 480p, é suportado. Tem um número aí de jogos também, é bem considerável. E o frame, quando faz a tratativa dessa imagem, desse sinal 480p, ele aplica o chamado falso contorno, né? Que é tipo um halo, assim, tipo uma duplicação de contorno dos pixels. Fica meio borrado, né, assim, né, cara? Tipo, não fica aquele pixel correto, né? Pra quem quer crocância, não é o ideal pra usar no frame, né? Às vezes pode ser, sei lá, dependendo da qualidade do scaling da sua TV, às vezes acaba sendo até mais vantagem em questão de beleza da imagem, você ligar direto na sua TV, do que talvez até no frame master. Muito embora o frame master vai conseguir fazer o processamento mais rápido dessa imagem de qualquer forma, mas dá essa poluída na imagem aí. O outro calcanhar de Aquiles aí, né, que eu acho que o Alex vai concordar comigo, é o lag, né, que é gerado aí na tratativa devido ao buffer de frames que ele utiliza, né? Na verdade, se você for ver os dois tópicos agora que a gente vai tratar, tá ligado meio que nisso daí, que tipo, a latência, né, cara, pesa muito, principalmente pra quem faz speedrun, pra quem gosta de, tipo, ter um pouco mais de precisão nos comandos, né, cara? Se você jogar, tipo, um Mega Man, dependendo da fase, assim, um shooter, você vai sentir diferença, cara. Você vai falar assim, pô, eu não morri aqui nessa parte, por que que eu tô morrendo agora, sabe? É devido a esse 1.5 frames aí que você tá tendo de latência, que, meu, não tem o que fazer, cara. O que você tá tendo de qualidade, você tá pagando, né, com esse atraso aí na tela. É, na minha opinião, não é um atraso tão grande, assim, mas como o Alex falou, pra pessoa que quer fazer um speedrun e etc, né, faz diferença, né? Muito jogo da era Nintendinho, cara, onde que você jogava contra o jogo, assim mesmo, que o jogo era feito de uma maneira mais rudimentar e tal, ele exigia mais do jogador, na hora que você vai dar um pulo ali, que você tinha que dar um pulinho mais adiantado, né, pra fazer o pulo perfeito, você vai acertar depois de algum tempo, até você se adaptar, mas você não vai conseguir fazer da mesma maneira, né? Acho que um exemplo bem interessante é o Punch-Out do Nintendinho, que a partir de certo momento exige de você reação, assim, tipo, sei lá, no Mike Tyson, por exemplo, é reação de um frame. Se você não reagir na hora ali no frame, você vai perder, vai tomar o soco. E isso quando você tem um frame meio ali de atraso, tipo, já acabou o seu tempo de reação. Você só vai jogar na previsão mesmo, não na reação. Pra muitos, assim, não vai fazer diferença, né, mas ele é bem grave mesmo, sabe? É, pra jogar RPG, por exemplo, tanto faz, assim. Só que aí entra a parte da troca de resolução, cara. Tá meio que engajado essas duas coisas, cara, porque aí você fala, putz, vou jogar um Chrono Cross ali, porque essa latência não vai me atrapalhar. Essa troca de resolução e você tem que ficar, tipo, quase 30 segundos pra entrar no menu e sair. É, não dá tanto, assim, né? É, acho que vocês estão exagerando um pouco. É, 10 no máximo. Mesmo assim é muita coisa. É muita coisa. Tipo, atrapalha demais, fica injogável, né? É, fica injogável. Na minha opinião é injogável no SSI também, apesar de ser bem menor. Mas, pra mim, já não dá pra jogar em nenhum dos dois, porque, como o Fabão Alex falou aí, no frame aí é de 7 a 10 segundos, né? No SSI é mais ou menos metade, 4 segundos, mas já começa a dar nos nervos também, né? Mas é uma diferença boa. Não é o ideal, mas é mais aceitável que no frame, né? No frame é crítico, cara. Tipo, não tem como jogar. É, dependendo do estilo de jogo, o Alex tá usando de exemplo aí o Chrono Cross, né, do Play 1 e tal. Quando você acessa os menus, ele tá rodando em 480i. E quando você sai do menu e volta pro gameplay, o gameplay tá rodando em 240p. Então, você tem essa troca de resolução, né, que gera um novo handshake ali no próprio scaler ou no próprio SSI e gera um delay ali, né, que é um tempinho que ele demora até ele pegar a nova resolução, se adaptar, ok. Aí você sai do menu, ele vai pegar a resolução de novo, vai se adaptar até mostrar, né? Um RPG é ok, dá até pra jogar até no frame, se você tiver paciência, né? Agora, por exemplo, se é um jogo como Castlevania Symphony of the Night do Saturn, que é um jogo de ação, entre aspas, né? Silent Hill também, cara. É, Silent Hill. Então, você vai ter que esperar ali, sei lá, 15 segundos pra você entrar no menu, acessar, fazer o que você tem que fazer e sair. E o jogo não para, né, cara? O jogo tá lá rodando. Então, de repente, você volta, a hora que aparece a imagem, você tá morto. Então, aí realmente fica injogável mesmo. Aí, se você quiser jogar esses jogos aí, o legal é partir pra uma CRT, uma PVM, né? Ou, recentemente, a gente teve a chance de testar o XRGB III aí, que a gente vai fazer até um mini review aí, no futuro próximo, que não tem esse problema. É um aparelho que veio antes do XRGB Mini, que é o Framemeister, né? E, realmente, ele tem uma troca de resolução praticamente instantânea, né? Eu fiz até um vídeo comparando aí no meu canal particular aí. Você até consegue acessar lá e ver, né, a troca do frame e a troca do XRGB III. É uma pena que esse recurso não veio, né, pro frame. E pra quem tiver curiosidade também, em uma das nossas lives, acho que foi a de Play 1, né? A gente fez esse teste de troca de resolução também, comparando o SSI com o Framemeister também. Então, só conferir lá na live. E aí, a última desvantagem do Framemeister. A gente falou a respeito da sua vantagem de ter mais conexões e tal, mas, curiosamente, tem uma conexão a menos do que o SSI, né? Uma conexão importante, né? Exatamente. Pra conexão do Dreamcast, novamente. Particularmente, quase exclusivamente, né, Fabão, o Dreamcast, né? Entre os consoles, sim, mas, sei lá, se você tiver um PC antigo, por exemplo, você também usaria conexão VGA. Então, ele não dispõe dessa conexão VGA. E até gera até um problema, né, pra você conectar o Dreamcast ao Framemeister, né? Você precisa de uma solução aí entre o console e o aparelho, né? O caso aí, o Fabão usa uma ToruBox. Eu também tenho uma ToruBox, mas, no momento, eu não tô usando. Eu tô usando o cabo SCART direto no Dreamcast mesmo. Mas, eu já cheguei a usar também uma outra solução, que tinha um resultado muito bom, muito bacana mesmo, tá? Você conecta o cabo VGA no Dreamcast. E eu conectava num outro aparelho, que fazia o Sync Combiner ali, né? Combinava os Syncs. E lançava um sinal RGB pro Frameme, né? Mas, esses aparelhos são difíceis de encontrar. Também vai gerar um custo maior aí pra você, né? Pra você fazer essa conexão aí, etc. Ainda que se levar em conta que o cabo VGA de Dreamcast, hoje em dia, tá muito barato, né? Tem cabos de qualidade legal, por um preço muito acessível. Você não precisa comprar o cabo original, né? E a qualidade vai ser muito boa. O interessante de usar um setup desse tipo, né? Como o Fabão falou lá no começo do podcast, o Framemeister aceita o sinal progressivo via SCART, né? Então, esse aparelho conseguia jogar o sinal 480p via SCART pro Framemeister. E o Framemeister processava e funcionava normalmente, né? Então, é uma solução válida também. É importante lembrar que o Dreamcast tem essa característica. Se você liga um cabo SCART direto, ele não dá a saída 480p. Ele só dá a saída, até no máximo, 480i. Agora, se você tiver essa solução que o Michelas falou de Sync Combiner, ou a ToroBox, que faz exatamente a mesma coisa, aí ele consegue dar saída no modo VGA, e aí ele gera uma imagem 480p, só que com o Sync separado, H e V, Sync e HV, que é o modo VGA mesmo. Só que com a ToroBox, ou com essa solução de Sync Combiner, ele vai receber esse sinal VGA e vai transmitir a imagem 480p via cabo SCART. Então, o Framemeister consegue receber esse sinal 480p pela conexão SCART. Mas, se tivesse um conectorzinho VGA, simplificaria a vida, né? E o Dreamcast é um dos nossos consoles prediletos, né? Tem muito jogo legal, muito jogo bom, né? Então, infelizmente, faz falta mesmo uma conexão VGA, né? Sim. Inclusive, no SSC, eu testei as duas opções, ligando o Dreamcast via cabo SCART e via VGA direto. E eu achei que via VGA, achei que uma imagem muito mais pura. A qualidade, eu gostei bem mais do que pelo 480p via cabo SCART. E é isso. E aí, a gente pode passar para a próxima parte aí do nosso podcast, né? No último episódio, a gente pediu para a galera mandar perguntas aí, né? Inerentes aí ao tema, né? Que seria o SSC, né? E Framemeister. Isso. E o pessoal mandou aí, mandou perguntas. E a gente vai ler algumas delas agora e vai responder. Estreando aí um quadro, pode-se dizer assim, Perguntas Crocantes. É isso aí. Quem vai ser o cara que vai estrear mesmo? Vai ser o Rafael LG Correia. E aí, ele pergunta, né? Se os jogos que rodam em 480i, obrigatoriamente, podem ser convertidos para rodar em 240p. A gente fala sempre da função de upscale, desses aparelhos e tal, mas tem o caminho inverso, né? Que é o downscale. Mas, na real, na real, tipo, nem o Framemeister, nem o SC contam com esse recurso de downscale, né? Aí teria que ser um outro dispositivo externo fazendo isso, né? Eu não sei, mas eu já vi o pessoal fazendo isso daí, porque você vira e mexe, você vê foto da galera jogando play 3, play 4, né? Em TVs de tubo, assim. Então, tipo, tem aparelhos para fazer downscale. Só que, por exemplo, eu nunca corri atrás de nada a respeito, né? Até porque eu sempre quero fazer o upscale, né? Não o downscale. Exato. Mas tem, sim, no site do Fudo, ele tem uma sessão lá dedicada somente a downscale. Tipo, a edição especial downscale. Dos quais, ele destaca principalmente o Xtron Emotia. Tem uma linha de aparelhos que é a linha Emotia da Xtron. Então, em alguns deles específicos, acho que dois ou três modelos de Emotia, eles têm esse recurso de downscale, que ele pega o sinal 480i e converte para 240p. Na real, ele interpreta como a função interlaced e não interlaced. Então, ele converte de interlaced para progressivo, que seria, no caso, 240p, mantendo aí o sinal de 15 kHz, passando de interlaced para não interlaced. Tem muitas coletâneas de jogos antigos do Play 2 que eram originalmente em 240p, mas na versão da coletânea está somente 480i. Então, sei lá, por exemplo, coletânea Capcom Classics Collection do Play 2. Eram jogos de arcade que originalmente eram 240p, só que na versão do Play 2 só dá a saída com 480i. Então, fica uma imagem entrelaçada, não fica ideal. Usando esse X-Tron Emote, você consegue restaurar a imagem 240p, ele converte, faz essa conversão. E, assim, eu nunca tive experiência com downscaling, mas até uma coisa interessante, porque o frame, teoricamente, ele trabalha melhor com o sinal progressivo, o 240p. Então, seria um ganho até de qualidade. Agora, teria que analisar se depois do jogo virou 480i e você joga no equipamento que vai voltar para 240p, provavelmente ele não vai ter a mesma qualidade dele ser gerado em 240p. É, e tem um problema adicional, porque o X-Tron Emote, ele não escolhe qual que é a primeira linha que ele vai considerar. Ele vai pegar essa imagem entrelaçada, ele vai pegar uma linha e vai pular outra. Pegar uma linha, pular outra, para formar uma imagem em 240p. E, às vezes, tem jogo que começa a partir da linha par e tem jogo que começa a partir da linha Y, da linha ímpar. Então, se ele pegar a partir da linha errada, vai ficar uma imagem embaçada de qualquer forma. E aí, teria que combinar o X-Tron Emote com um processador RGB, também da X-Tron, que aí você consegue selecionar qual que é a linha inicial a partir da qual ele vai começar a contagem. Então, é uma parafernália de equipamento, que é um inferno. Provavelmente, você também não vai conseguir dar saída no frame, por exemplo, com o Scanline e jogar no equipamento desse, porque ele, como tem Scanline, pode ser que ele pegue a linha errada ali e comece a desenhar a tela de maneira errada, né? Na real, você tem que começar a partir daí e daí se jogar para o frame, né? Para o frame tratar e aplicar Scanline depois, né? E serve também, sei lá, para jogos de Xbox 360, por exemplo, eu vi muitos tópicos de pessoas utilizando com os shooters, né? Os jogos de navinha para 360, que saíram bastante, assim, no Japão. Só que está ou 480i ou 480p, e aí com um Emote, né? Esse Downscaler, você consegue mandar a imagem para 240p, que era a resolução original dele também, fica muito mais bonito. Enfim, é uma necessidade bem específica, realmente. A próxima, na verdade, nenhuma pergunta, né? Uma ressalva do nosso amigo André L. Gomes, né? Padrinho, nosso querido Megamente aí, né? Ele fala que é importante a gente ressaltar, né? A necessidade dos periféricos não inclusos na compra do OSSC e do frame, né? Porque acho que muita gente pega assim, putz, vou comprar, vou gastar ali, tipo, 700 reais e tô de boa, né? Só que aí esquece os cabos, um periférico ali, um mod. Então, tipo, o custo agregado do setup, né? É muito maior do que simplesmente o preço do aparelho. O preço do aparelho é o menor de todos, né? Quando você tá pensando em utilizar mesmo, né? Entrar de cabeça no mundo do RGB. Sim. Os próprios itens que você tem que comprar como add-on na própria compra, né? Tipo, quando você vai comprar o OSSC, aí você tem que adicionar a fonte, você tem que adicionar o controle remoto, o overlay do controle remoto. A mesma coisa no frame também. Quando você vai comprá-la na Solaris, você tem a opção de já comprar com o adaptador do D-Terminal. Aí você vai ter que comprar separado o adaptador pra Euroscart. Então, realmente, o custo vai empilhando, né? E depois disso, também, como o Alex falou, aí a modificação dos consoles, os cabos SCART. adaptadores, pequenos detalhes que quando você soma, fala, caramba, gastei tudo isso. E aí o seu setup também pode começar a ficar mais complexo, mais amplo, e aí você pode querer comprar também o Switcher. Então, aí vai aumentando, realmente, o custo exponencialmente, né? O nosso amigo Luiz Felipe mandou uma dúvida pra gente aí. Uma dúvida não, né? Uma ressalva também. Que a gente até comentou aqui nesse episódio, né? Que a importância é de fazer as ligações corretas no SSI, né? Então, cabos Euroscart com equipamento Euroscart, sempre. JP21 com equipamento JP21, sempre. Desde Switch ao console, né? Por exemplo, o Framemeister, ele tem a entrada Mini-DIN lá na frente, você vai ter que comprar o Dunglezinho de acordo ou JP21 ou Euroscart. O OSSI, ele tem a entrada lá, já, SCART fêmea, né? Que tá ligada no padrão Euroscart. Então, se você vai usar o JP21, você precisa comprar um conversor pra fazer a ligação antes. Então, tomar bastante cuidado, né? E o Luiz Felipe também ressalva aqui a importância de cabos, né? Cabos bons, né? Porque você pode gerar curto com cabos ruins, etc, né? E eu acho que até o pior de tudo aqui é o cabo não ter a atenuação certinha que o console precisa, né? Pra lançar um sinal RGB bom. Então, isso é bastante importante aí. Principalmente pra consoles que são feitos mods de vídeo, RGB e tal. Então, é importante você saber onde você tá enviando o seu console. Placas de arcade, importantíssimo, cara. Isso daí é o mais perigoso, assim, que ele tem um sinal mais forte, né, cara? E aconteceu muito com o caso de uma Super Gun que era comprada no eBay, né? Que a galera, tipo, ligava no SSI, estourava e falava Putz, o SSI pifou e mandava pra ele. Aí, depois de um tempo, ele foi ver que era o uso dessas Super Guns fora do padrão, né? Tanto que ele não cobre mais na garantia. Então, você usou uma Super Gun no SSI e zoou, já era, engole o prejuízo aí. Inclusive, saiu um MVS consolizado vendido no AliExpress recentemente que também deu problema com isso, né? Exatamente. Então, tipo, tem que tomar muito cuidado, assim, com essas specs. Tomar muito cuidado. Onde você manda o console pra fazer a modificação, né? É muito importante que esteja dentro dos padrões atenuado aí de maneira correta pra ser ligado nesses equipamentos. Então, isso é uma questão bastante importante aí. Cabos, né? Modificações, etc. Não é só você ir lá, puxar um RGB, fazer alguma coisa e ligar direto nesses equipamentos. Você tem que tomar bastante cuidado. E aí, o nosso xará, Fábio Toledo, ele fez uma pergunta em relação a receiver também. E limitações, talvez, com esses receivers, características específicas. Aí, ele citou, por exemplo, o caso dele que ele ligou o NES via receiver e teve problema da tela piscando na parte superior. E aí, ele foi pesquisar e tal e algumas pessoas deram resposta pra ele num fórum que poderia ser o caso do receiver. E aí, ele conectou o SSI direto na TV fazendo o bypass aí do receiver e o problema dele acabou. E, realmente, quando você liga por meio do receiver, você tá usando ali o receiver como intermediário entre o aparelho e a TV, né? No meu caso, por exemplo, com o SSI, ele é menos compatível via receiver do que ele sendo ligado direto na TV. Porque aí, tá lidando com a engine interna de upscale do receiver, né? Então, ele pode ser menos compatível, menos tolerante ao sinal de sync que chega. Então, eu notei que 5X era muito menos compatível indo via receiver, por exemplo, do que ligando direto na TV. Se eu não me engano, acho que foi o Michelinha quando pegou o meu SSI pra fazer uns testes. Acho que o Mega, quando ele testou, ficava com as cores bagunçadas. Ficava com umas cores diferentes do que seria normalmente, né? E tava até estranhando, que tipo, putz, tô utilizando aqui e o Mega tá meio estranho. Quando ligou direto, o problema parou. Foi isso mesmo, né, Michelinha, que aconteceu? É, a dica é nunca usar, pelo menos o SSI, evitar o máximo de conectar em receiver. Porque como ele solta o sinal ali fora das especificações, né? Os receivers parecem que são mais sensíveis ainda com essa variação, né? Do que as TVs. Eu tive problema, o Fabão teve problema, o Fábio Toledo teve problema. Então acho que é melhor você ligar direto na sua TV, tá? Mas uma pequena ressalva, os receivers da Denon, conforme o último vídeo aí do My Life in Gaming, são os melhores aí pra receber sinal dos scalers, né? No caso do SSI, pra interpretar o sinal. E aí você toma um caso curioso que eu tive recentemente. O Michelas e o Alex até ficaram tirando um barato de mim, esses arrombos. Eu liguei o switch através do meu receiver e o meu receiver faz upscale pra 4K também. Então ele identificou que a TV era 4K, o sinal que tava chegando nele era 1080p. Ele falou, vou fazer upscale pra 4K, pra essa TV 4K, né? E aí eu percebi que, pô, tava jogando lá o Super Mario Odyssey e tal e percebi que tava meio choppy, assim, a animação. E aí eu falei pro Michelas, né? Eu tinha acabado de pegar essa TV dele. Mano, tá estranho aqui. Eu tenho a impressão que o jogo tá rodando a 30 FPS, não tá rodando a 60. E aí ele tirou um barato de mim, que tipo, como assim? Você tá enxergando o FPS e você acha que o switch roda 60 FPS? Pô, claro que roda 60 FPS. Mesmo que ele dê drop, não vai dropar pra 30 constante. Eu não vou notar isso. Eu fui ver as configurações ali, eu percebi que o receiver tava fazendo upscale. Aí eu fui vendo as especificações no manual do receiver e vi que ele aceita 4K, ele faz upscale pra 4K, mas ele tá numa especificação anterior do padrão HDMI, que ainda não era o 4K 60, era 4K 30. Então ele fica limitado, quando ele faz upscale pra 4K, a 30 FPS. E por isso que o switch tava rodando a 30 FPS. E aí eu peguei e em vez de ativar a opção de upscale do receiver, eu desliguei essa opção e ativei o pass-through. E aí ele mandou o sinal direto, né? Pra TV. Puro do jeito que tá indo. Então ele mandava 1080 mesmo e aí sim a TV faz o upscale do 1080 pra 4K e mantém o FPS do jogo, a 60 FPS. E aí ficou bonitinho, normal, tudo belezinho. Só contando um inside aqui do Fabão, tá? Colocando em pratos limpos aí a história dele. Eu não falei pra ele que o switch não rodava 60 frames. Mas a pergunta dele pra mim foi, essa TV é 60 frames? Aí sim a gente tirou o salvo dele. Eu perguntei isso, mano. Perguntei. Porque eu já tinha rodado outras coisas que eram 60 FPS. Olha aí, ó. Você achou que a TV era 30 frames. Não, não tem dessas, mano. O cara é o porta-voz da RGB no Brasil. Dá uma dessa, né? Pra vocês verem como até o nosso querido papa do RGB comete gafes também. Eu vou resgatar essa conversa do WhatsApp. Eu vou colocar o link na descrição, mano. Pode resgatar. A gente coloca no grupo lá. O Fabão perguntando se a TV era 60 frames ou 30. Calúnia, mano. Calúnia. Injúria e difamação, isso. Bom, tirando as histórias sórdidas do Fabão de lado, a gente tem mais uma última pergunta desse podcast, né? Que é do nosso amigo Fernando Santos aí, Nando Games. Ele tá com uma dúvida aí com o OSS também, né? Ele diz que ele não gosta muito de menus e etc. Se tem uma maneira de salvar essas settings, né? Pra você não ter que ficar toda hora configurando e etc, né? No OSS, você tem ali, na memória, você consegue salvar até 10 perfis, né? Mas acabou. Só isso, não consegue colocar mais nada, né? Então, você tem que selecionar muito bem o que você vai querer jogar. Como a gente mencionou no episódio passado, né? O OSS, infelizmente, tem uma limitação de espaço muito grande. Ele não consegue mais ter espaço pra nenhum recurso adicional. Então, não tem como o Marks criar um jeito igual ao frame, né? De você salvar no cartão SD, né? Pra ler depois. E de uma forma ou de outra, se você for fazer esses optimal times pra cada plataforma e tal, ainda assim, você vai ter que entrar no menu, configurar um por um, direitinho. São várias opções. Então, não é algo simplesmente plug and play, né? Ao contrário do frame, né? Porque você baixa lá o perfil do Firebrand e tá utilizando. Não. Você vai ter que configurar perfil por perfil, salvar perfil por perfil. E com a desvantagem que se acontecer um update de firmware, você vai ter que fazer tudo de novo. Então, assim, a resposta é sim. Ele tem essa possibilidade. Você pode fazer a configuração uma vez, salvar, e toda vez que você for usar aquele console em particular, você somente dá um load lá, né? Mais ou menos como o frame. Isso no OSSI. No OSSI. Porém, como o Alex falou, antes de você ter esse perfil salvo no seu sistema, né? Você vai ter que fazer o perfil na mão mesmo. O próprio Firebrand também disponibiliza perfis, né? De timing do OSSI também, né? Então, você pode simplesmente copiar. Aí, depois de salvo, você pode declarar um botãozinho lá e você já vai ter o perfil configurado. No caso do OSSI, controle remoto, é através do numérico, né? O numérico ali, você vai ter tipo de 1 a 0 os perfis salvos. Pelo frame master, você tem essa opção de carregar os perfis prontos já do Firebrand X, como a gente explicou nesse episódio aqui. Mas, se você não quiser nem carregar perfil nenhum, tal, e ligar direto, assim, ele já dá uma imagem relativamente boa se você fizer poucos ajustes ali. Como a gente explicou, o lance de escolher a regrinha de ouro do entrelaçado é natural, progressivo, é o picture e já meio que basta pra ter uma imagem bem boa, assim, do frame master. Então, desse ponto de vista, ele é muito mais user-friendly, mais amigável pro usuário, simplesmente pro gameplay. O OSSI, às vezes, até pra dar imagem, você vai ter que precisar configurar um pouco ali pra conseguir ver o que que tá acontecendo com o jogo, né? Então, pro cara que não gosta muito de ficar navegando em menu, tal, o frame master acaba sendo mais prático. Espero que vocês tenham gostado aí das respostas, né? E a gente vai anunciar mais sessões aí de perguntas crocantes aí nos próximos episódios e a gente responde aqui no podcast pra vocês. Exato. Então, fiquem ligados lá no nosso grupo do Facebook. Quem não participa ainda, só vê os links aí na descrição do podcast que a gente sempre deixa o link lá pro grupo. E aí, se você já ouviu todo esse podcast, fez a decisão por comprar um frame master, como fazer pra adquirir um frame master hoje em dia? Primeiro, um bom limite no seu cartão. É, a regra, o primeiro passo. O dólar tá baratinho, né? Então, tá uma ótima oportunidade de você comprar um frame master. Que hoje, né, como o Fabão falou que a gente tá gravando esse episódio em agosto de 2018, o frame master aí tá custando a bagatela de 330 doletas. No site da Solaris. Ele tá disponível também em outros lugares, né? Se você procurar lá no eBay, você acha, na Amazon gringa também acha. Só que geralmente no eBay você vai tá pagando aí o lucro do vendedor. É 330 no site oficial, você vai encontrar aí por 400, 450. Sim, a recomendação é comprar no site da Solaris que é o revendedor oficial lá da Microsoft. E acho que também é o menor preço que você vai achar num produto novo, né? É, muito provavelmente. É o frame novo que já está descontinuado, mas ainda é produto novo, tá? Tá no estoque. E no ato da compra no site da Solaris você tem a opção de colocar outros itens, né, na sua compra. Dos quais a gente recomenda muito que você pegue o adaptador de componente pra Determinal, que é o padrão que o frame master aceita, né? Além dele, dá pra comprar também o frame master já com o adaptador ali de Euroscart pro Minidin, né? Em vez de pegar JP21 já pega com o Euroscart ali direto. Recomendadíssima essa opção. E aí se você não comprar com esse adaptador lá no site da Solaris é possível comprar também pelo site da Retro Gaming Cables que a gente sempre recomenda e tal. Eles têm duas opções. Muita gente que acaba pegando o frame master vai pesquisar ali no site da Retro Gaming Cables fica com dúvida se pega um ou outro, né? A diferença é que o passivo tá listado lá ele vai receber o sync que vier do seu console, né? Pelo seu cabo ali. É um pass-through basicamente. Se for sync no composto ele vai receber sync no composto. Se for sync ou luma é sync ou luma se for sysync é sysync. E aí eles têm uma opção já com o sync stripper embutido que o sync que chegar ele já vai fazer a separação e vai transformar esse sinal em sysync. Esse é o ativo que é um pouco mais caro, né? É o dobro do preço, né? O passivo é 12 libras e aí esse com sync stripper sai pela bagatela de 24 libras então é um pouquinho pesado. E é interessante que no site da Retro Gaming Cables também tem o overlay pro controle remoto do frame master com as opções em inglês, né? Porque o controle remoto que vem no aparelho tá tudo escrito em japonês. Então esse overlay acaba ajudando bastante você entender ali as opções que estão disponíveis no controle remoto. É praticamente obrigatório. E só um pequenino detalhe se você adquirir o cabo de SCART ali pra adaptar pro mini-dim com o C-Sync como o Fabão falou com o Sync Stripper você vai poder usar a sua saída USB do seu frame master e alimentar o circuito de Sync Stripper por ali. Fica aí uma utilização da saída USB do frame. e acho que a gente finaliza com as informações mas o que a gente pode esperar do frame da Microsoft daqui em diante. Como a gente falou quem tá com o frame hoje vai ser do jeito que ele tá muito provavelmente não vai ter atualização. O que é um ótimo aparelho tem um desempenho muito bacana compatível com bastante coisa etc. Mas infelizmente quem tá esperando novidades aí do frame vai ficar meio desapontado. Fica sem perspectivas de correções das suas poucas falhas ou adição de novos recursos não tem muita esperança. Quem sabe no futuro mais um aparelho sendo lançado. Existe o boato que a Microsoft também já tá projetando um novo hardware já voltado pra TVs 4K blá 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 mas é tudo especulação e a galera só tá achando que isso vai acontecer. Se for acontecer deve estar há um bom tempo ainda na frente porque nem anunciaram nada não tem nada sólido. Outra certeza que a gente tem é que vai ser caro pra car... Muito provavelmente vai ser bastante caro eu diria até porque assim quem tiver afim do frame vai em frente e compra. Não fico esperando muito não sair o novo frame em 4K é lógico que se sair um novo aparelho com certeza vai ser melhor do que o aparelho atual ou pelo menos a gente espera que seja. Eu já tenho o frame mas se eu tivesse a fim de pegar um frame não ia ficar esperando não. Tem um desempenho top de linha principalmente se comparado com o que existe no mercado chinês etc que a galera costuma comprar bastante se bem que a diferença de preço também é bastante considerável mas eu acho assim se o cara tá querendo capturar vídeo transmitir o vídeo qualquer coisa do gênero pode ir no frame aí tranquilo sem muitas preocupações aí pro futuro né Fabão? É só conferir nossas lives né porque a gente sempre faz tudo no frame master com aquela qualidade que chega a imagem bem crocante bem da hora sem grandes problemas mesmo pelo youtube exatamente mesmo pelo youtube que já faz a compressão do vídeo e tal e fica uma qualidade muito boa assim falando do próximo frame master qual vai ser o próximo episódio? Alguém sabe? A gente vai sortear no chapéu de opções depois? Acho que a gente precisa dar uma aliviada né porque a gente veio de uma sequência uma dobradinha de episódios muito técnicos pesados e tal e acho que vale fazer uma contrabalanceada aí com um episódio mais leve né mais descontraído Não percam aí o próximo episódio da NGB Podcast que vai ser sobre o último episódio do BBB Brasil então a gente vai falar aí da conclusão quem ganhou o Big Brother só amenidades só vamos fazer um teminha livre né cara tipo a gente descansar um pouco e voltar já com carga máxima aí nos próximos episódios voltados mesmo pro RGB que a gente tem muito console ainda pra falar a respeito de qualidade de imagem crocância é o que não falta exato e aí tá na hora dos nossos agradecimentos? Esses não podem faltar cara nossos padrinhos são extremamente especiais merecem todo o agradecimento possível e até pouco a gente fazer isso né cara agradecer graças ao apoio dos nossos padrinhos que a gente pode realizar esse trabalho e fazer mensalmente como prometido dois episódios do nosso podcast a gente teve nossos probleminhas técnicos como a gente já comentou mas estamos aí nessa cadência mais curta de episódios temporariamente pra gente voltar aos eixos né e cumprir com o nosso compromisso de entrega de conteúdo da nossa campanha de financiamento inclusive acho que vale mencionar a gente até não falou mas recentemente a gente bateu a primeira meta né de financiamento do podcast no padrinho a gente agradece demais o Gil também que não tá presente aqui agradece demais também tá recebendo o salário dele em dia e o agradecimento mais do que especial mais uma vez né pro nosso padrinho cabiscarte doisberto martines né umbertão nosso padrinho mais crocante umbertão doisberto um abraço um abraço mano e brigadão pela força aí cara mais um episódio concluído aí chegamos ao vigésimo episódio concluído do rgb inside podcast eu acho que quando a gente começou tipo a gente não tinha perspectiva assim de ah o que a gente vai tá fazendo daqui 20 podcasts será que a gente vai ter assunto ainda e a gente finaliza esse prometendo que vai ter muita coisa ainda pela frente né cara a gente não tinha perspectiva do segundo episódio quando a gente tava fazendo o primeiro no fundo a gente fazendo tal coisa a gente nunca imaginar que a gente ia começar a fazer entrevista trazer convidados tipo tá ganhando vida né o podcast contar com apoio financeiro inclusive dos ouvintes ter uma comunidade tão ativa e tão grande já né exatamente a gente comemorou esses dias aí a marca de 600 membros no nosso grupo do facebook já tá quase nos 700 talvez até quando esse episódio for ao ar já bateu essa meta né de 700 membros na comunidade tivemos a honra também de participar da live com os nossos amigos aí do mini castle né uma live muito bacana tô feliz com o resultado e graças a essa audiência né o incentivo de todo mundo aí que acompanha o nosso conteúdo compartilha participa no grupo na comunidade e tal dá uma satisfação muito grande e motivação pra gente continuar fazendo esse trabalho no grupo do facebook né não esqueçam de ler o tópico fixo mesmo se você já leu ele sempre revisite porque a gente sempre tá atualizando as regras atualizando tópicos importantes informações importantes né então tipo sempre olhem o tópico fixo número 20 como o Fabão falou passou rápido hein e teremos muito mais pela frente é isso aí galera obrigado e até o próximo até mais um abraço e aí curiosamente bem curioso mesmo importante frisar engasguei o Fabão tá mentindo aí o que acontece eu vou ter que tomar uma água conta do Fabão tá aumentando bastante esses últimos episódios quem te viu quem te vê eu tô bem atrás de vocês dois seus é gb scart agora foi eu do frame e ela serve mais peraí você tá muito louco você misturou tudo o Michel quer gravar duas horas da manhã Alex você tá respirando perto do microfone caralho eu não vou enfiar o microfone no ralho porque ou fica na barba ou fica perto do nariz cara para de respirar tudo você quer enfiar no ralho faz uma chuquinha na sua barba faz a chuquinha no seu faz a chuca no ralho faz a chuquinha na barba e enfia a barba no do sinal H e V quando você tava falando do sinal só que aí você falou do H e V isso aqui ficou aí o sinal vai caí caralho caralho Alex tá f*** só esse pensa essas bobagens